MÚSICA Prémios do Cinema Europeu 2017 Aqui ficam os nomeados para as quatro categorias mais importantes. Melhor filme europeu. The Square de Ruben Ostlund, uma sátira sueca ao mundo da arte e dos média. A história de um curador de arte em Estocolmo. The Square venceu a Palma de Ouro da 70ª edição do Festival de Cannes. MÚSICA MÚSICA Body and Soul, de corpo e alma, de Ildio Eniedi. Uma história de amor passada no matador de Budapeste. Dois trabalhadores descobrem que partilham um sonho. Ambos se transformam em viados que se encontram num bosque. O filme ganhou o Urso de Ouro no Festival de Cinema de Berlim. Loveless, do russo Andrei Zivgainsev. Um casal em processo de divórcio é obrigado a unir esforços para encontrar o filho. MÚSICA 120 batimentos por minuto de Roban Campillo. Um grupo de ativistas luta pelo reconhecimento dos infetados com VIH-Sida no início dos 90. MÚSICA The Other Side of Hope. O outro lado da esperança de Aki Kaurizmaki. A história de um vendedor de roupa que, depois de uma discussão com a mulher, muda de vida e abre um restaurante. Melhor realizador. O russo Andrei Zivgainsev com Loveless. A húngara, Ildiko Eniedi com Body and Soul de Corpo e Alma. O grego, Iorgos Lanthimos com The Killing of a Sacred Deer, a morte de um viado sagrado. O finlandês, Aoki Kaurizmaki com The Other Side of Hope, o outro lado da esperança. O sueco Ruben Osslund com The Square. Melhor atriz. A francesa Juliette Binoche por Let the Sunshine In, de Claire Denis. Isabelle Huppert por Happy End Final Feliz, de Michael Haneke. Alma Paula Beer por Franz, de François Ozone. A britânica Florence Pugh por Lady Macbeth, de William Aldroyd. A eslovaca Aleksandra Borbelli por De Corpo e Alma, de Ildi Oeniedi. Melhor ator, o argentino Nawel Pérez Biscaillard, por 120 batimentos por minuto. O francês Jean-Louis Trantignon por Happy End, de Michael Haneke. O austríaco Josef Hadder por Farewell to Europe, Adeus à Europa, de Maria Schrader. Colin Farrell por The Killing of a Sacred Deer, de Iorgos Lanthimos. E o dinamarquês Cleide Banff por The Square. Os prémios são conhecidos este sábado numa cerimónia em Berlim. O francês Jean-Louis Trantignon O francês Jean-Louis Trantanas O francês Jean-Louis Tranthower O francês Jean-Louis Trantanan O que é isso?